Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal, nesse vídeo trazendo uma notícia importante aí pessoal, notícia importante do dia, Palmeiras avança na contratação do Meia Dela Cruz do River Plate, isso mesmo, Palmeiras avançou na negociação, o River Plate aí pedindo 64 milhões e o Palmeiras estaria disposto a pagar essa quantia, principalmente após a saída do Gustavo Scarpa, o Palmeiras aceitaria pagar essa quantia e contratar o Meia do River Plate. Pessoal, estaremos colocando aqui um vídeo, trazendo um debate aí sobre o que aconteceu com o Gabriel Verona, como é que teve essa caída aí durante esses dias, foi pego uma moitada infragante bebendo, então a gente vai ver esse debate aí, o que os comentaristas falaram. E no final do vídeo pessoal, fica até o final do vídeo, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou trazer essa notícia importante aí, falando sobre o Dela Cruz, vou trazer ali as notícias principais do que foi falado ali na matéria, eu vou trazer essa notícia falando do Dela Cruz, então fica até o final do vídeo. Quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Verdão você encontra aqui no canal RB Fútbol. Então assista o debate aí e fica até o final do vídeo, que até o final do vídeo eu vou trazer essa notícia importante para você, torcedor do Verdão. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Imagens do Verão, tomando um drink, vamos ver o vídeo do Verão. Drink? Na noite ali. Drink? Tomamos nós, isso aí. Dando ver ali o drink e tudo mais, na noite paulistana, na terça-feira, que seria ontem, né? Ele está abastecendo. Ontem, em tese, ele é o jogador que substituirá o Rony na partida contra o São Paulo nessa quinta-feira pela Copa do Brasil. Então é as imagens. Bom, o cara que filmou é bem amigo também, né? Começa daí. É um parceiraço. Eu sempre tenho uma dificuldade... Ah, mas isso não é um flagra, né? Ele está vendo a pessoa... Não, não é. Ah, gente. Eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade de ficar julgando se o cara pode beber, se não pode beber, se pode sair, se não pode sair. Eu acho muito difícil isso. Afinal, é a vida privada do cara. Claro, trabalha com o corpo. Mas eu tenho muita dificuldade. Mas fato é que isso, queiram ou não, causa um impacto às vésperas de um jogo importante. É, e não era um dia de folga dele, né? Nem era férias dele. Foi um dia de trabalho, onde ele tinha que se reapresentar no dia seguinte, né? Ainda não sei qual foi o impacto lá dentro. Sei que ele se reuniu com a direção e pediu desculpas. Alguns capitães, capitães, quando eu digo, devem ter sido o Everton, o Gomes e o Marcos Rocha, talvez o Luan, devem ter participado da conversa. Ele pediu desculpa, foi multado, 40% do salário. Mas se fosse eu gestor, estava fora do jogo de quinta. Joga o Gabriel Silva, joga o Murilo de centroavante, joga qualquer um, não o Verão, né? E acho que o Palmeiras precisa repensar o que está fazendo na base. E vou criticar a base, a gestão do João Paulo, e vou apontar por quê. Não é porque o modelo não seja positivo e bom para o Palmeiras. É positivo, é bom para o Palmeiras, rende, dá lucro e dá taça, que para mim serve pouco na base. Mas essa geração que veio, me parece que não houve um trabalho, ou se houve esse trabalho que eu sei que existe, não foi suficiente. Qual é o trabalho? De conscientização desses caras, né? Trabalho de extra campo. Essa geração é do Patrick de Paula. Exatamente, o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, o Verão, eles subiram juntos, foram campeões juntos, muito cedo, com responsabilidade muito cedo. Mas um jogador que se machuca o tempo todo e que agora cortou o pé numa lata de leite condensado... Foi numa lata de leite condensado? É, é o que dizem, né? Mas está na cara que não foi, óbvio que não foi. O cara que se machuca direto, a gente sabe que o álcool não te ajuda a, ainda mais contusões musculares, né? Contusão muscular é uma coisa que precisa de recuperação. E o Abel disse lá depois de jogo contra o Fortaleza, disse, gostaria de pedir aos jogadores que se alimentem bem, descansem bem e tal. E não dá. Falou isso, exatamente. Falou isso, exatamente, as palavras dele. Então não dá para o cara fazer isso que fez aí, entendeu? É um desrespeito com o Palmeiras, com o clube, coloca qualquer outro, né? Antes de ter o Verão treinando ontem, a ideia era jogar com o Breno Lopes, porque para mim foi novidade ele treinar com, não sei, 11 pontos no pé. Parece que foi colocado lá um equipamento especial no pé, palmilha, sei lá aí o quê, para o cara treinar. E ele não se deu conta, o Verão, daquilo que ele representa, a camisa que ele veste, enfim. A origem dele eu compreendo, entendo que seja difícil para ele entender, mas não dá, cara. O cara, se eu fosse gestor, estava fora do Palmeiras, vende, acabou. Fica 20% e recupera lá na frente se for. Não tem nada para falar mais do que o Massini falou, a não ser uma coisa que a gente aqui no Brasil é igual, a gente compra algumas versões. E a gente compra a versão de que ele foi multado 40% do salário. Não foi, não existe isso na lei. É inconstitucional você tirar 40% do salário de alguém por uma infração que qualquer que seja, que seja a primeira, você tem que primeiro multar, depois... Não, primeiro você tem que advertir, depois você tem que suspender, para chegar no ponto de você poder punir pecuniariamente um trabalhador pelos dias de suspensão. Então, é isso, a gente ouve faz tempo, ah, multou, ah, multou. É um padrão, é um padrão. Não existe multa em salário, nem se tiver MP do futebol, você tem que mudar a lei, transformar no... Pode ser, sei lá, pode ter no direito de imagem. Pode ter uma coisa no direito de imagem, mas ainda assim é bastante questionável, porque você vai ter que, se por acaso o jogador não aceita a multa, você vai no... Aí tem, é justiça comum, não é justiça do trabalho. O que que aconteceu? Às 11 da noite eu tomei um negócio e chegou o vídeo no Palmeiras e eles tiraram 40% do meu salário. Não do salário, da multa, do direito de imagem. Esse tipo de contrato, que é um contrato de prestação de serviço, certo? O direito de imagem é um contrato de prestação de serviço. É muito difícil que isso aconteça, pode acontecer com um contrato de gaveta. Ele aceita para continuar no grupo, etc e tal. Mas os legalistas, né, temos tantos coleguinhas, o que a gente tem de coleguinha legalista, eles deveriam saber que multa em salário não existe. Mas tem as regras de compliance do direito de imagem que o jogador assina quando lê, espero, e assina quando tem o contrato. E aí, a informação que eu tenho é que isso, estas regras foram descumpridas pelo Verão, né? Isso está claro até na nota que o Palmeiras divulgou. Sim, eu estou dizendo que sim, mas se for por isso, isso não tem como... Porque regra de compliance, que você assina, contrato de, ah, vou assinar aqui um, você assina um, e a gente estabelece as nossas condutas na relação pessoal entre mim e o tirone. Isso está fora da esfera da justiça. Se eu levo um contrato com cláusulas que ferem a legislação, por exemplo essa, o Verão não presta serviços para o Palmeiras 24 horas por dia dele. Ele não doa a imagem dele 24 horas por dia, senão ele teria que ser remunerado, né? Seria um trabalho escravo se ele fosse, trabalha qualquer trabalhador que tem direito de imagem. Nós temos, nós não trabalhamos 24 horas por dia. Eu entendo que a gente trata o futebol como um trabalhador diferenciado e eu acho que deveria ser, né? Trabalha sempre à noite, viaja, não está em casa, é obrigado a cumprir calendário. Eu concordo, mas na legislação brasileira até hoje, mesmo em relação a contratos de imagem, você não pode vincular ninguém 24 horas por dia dele. Por exemplo, ele estava, não sei que hora, o que ele fez está errado, ele pediu desculpa e ele vai aceitar a multa. Ou ele vai aceitar a punição que for colocada sobre ele. E se isso é legal, é uma outra história. É isso que a gente tem que, quando a gente falar sobre o assunto, ah, 40% do salário. Não é verdade, não é verdade. Para fechar sobre esse assunto, a gente vai falar da renovação do Rogério Stene já. Ele não jogar, no fim das contas, não pune o Palmeiras? Por que entre ele, o Navarro, sei lá mais quem? Não, mas pune o Palmeiras, mas claro que pune, mas ele já puniu o Palmeiras com a atitude que ele teve, né? Pune um pouquinho mais? Alguém tem que botar uma parada nisso aí. Alguém tem que dizer stop, tem que dizer pare. Esse é o meu jeito de ver, tá? Imagino que tem muitos palmeirenses discordando de mim. Acho que é apoio para jogar e tal. Não é o Dudu, o Rony, o Rafael Veiga, etc e tal. Primeiro, é um cara que não se firmou até agora em nenhum momento. Não se recupera das lesões o tempo todo. Não se recupera, não, cara. Para um jogo decisivo... Está fora, meu irmão. Para mim não faz falta nenhuma. Eu acho que não tem... Então tá aí, pessoal. Você que ficou até aqui no vídeo, trazendo aqui a notícia, então, sobre o De La Cruz no Palmeiras. Notícia importante. E aqui a matéria diz, ó. Depois de perder Gustavo Scarpa, que jogará na Premier League a partir de dezembro, o Palmeiras foi rápido no mercado e definiu o jogador, definiu o futebol do uruguaio De La Cruz como possível substituto do mais novo jogador do Nottingham Forest, que é o caso, o time que o Gustavo Scarpa vai jogar, né? Em fim de contrato, Gustavo Scarpa decidiu deixar o futebol brasileiro para viver um novo desafio no futebol europeu. O jogador irá assinar um contrato de três anos e meio e se juntará ao clube em janeiro do ano de 2023. Pelo lado do Palmeiras havia conversas avançadas para renovação, mas sem sucesso. Aí vamos lá, pessoal. Para não perder tempo, o Palmeiras avançou para contratar o futebol do talentoso Nicolas De La Cruz. O jornalista Ekren Konu informa que ambas as partes estão dispostas a abrir conversas para um acordo ser selado o quanto antes possível. Olha que informação interessante. Para isso acontecer, o River Plate pede algo acima de 12 milhões de euros. 64 milhões. Olha aí o valor. 64 milhões. O Palmeiras olha para o futebol de De La Cruz antes mesmo de perder Scarpa. No entanto, o interesse aumentou ainda mais com a necessidade de reforçar o elenco de Abel Ferreira em meio à saída do jogador para a Inglaterra. Além do Palmeiras, ao interesse do Botafogo, John Testo gosta do atleta e pode tentar ao menos atrapalhar a vida do clube paulista. O Flamengo, de olho, corre por fora. Então, pessoal, a matéria está aqui. O Palmeiras avançou na negociação. Está aqui. Título da matéria. 64 milhões. Gigante brasileiro avança para atirar a De La Cruz do River Plate. E esse gigante brasileiro é o Palmeiras, pessoal. Está aí que notícia é importante para você, torcedor do Verdão. Então, o Palmeiras avançou para contratar o De La Cruz como substituto do Gustavo Scarpa para o restante da temporada 2022. Gostou aí dessa notícia, você palmeirense? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Sempre que tiver uma notícia importante do Palmeiras, nós estaremos aqui trazendo no nosso canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal. RB Futebol. 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 Obrigado.